Tem uma frase que eu gosto muito, eu quero deixar para vocês, e ela diz assim, de nada adiantaria Jesus nascer mil vezes em Belém, se ele não nascer hoje no seu coração. Ano novo, Natal, momento de mudanças, de reflexão, que Jesus faça parte da sua vida e que coisas novas aconteçam com a bênção dele. Um abraço, fique com Deus. Sem dúvida nenhuma, o Natal é uma das principais datas do cristianismo. No Natal, nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para revelar o amor de Deus. Ele veio ao mundo para nos resgatar do pecado. E por isso, nessa data festiva, devemos agradecer a Deus, porque em Jesus Cristo e somente nele, nós temos vida e vida eterna. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Eu desejo a você um feliz Natal, de muita paz, de muita saúde. E tenha neste Natal uma palavra de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas depois de um período tão difícil. Expresse essa gratidão, quem sabe de forma material, se você puder. E se você não puder, procure assistir alguém que precisa de uma palavra amiga, de um sorriso, de um abraço. Alguém que passa por uma necessidade e uma palavra de conforto fará a diferença. Mas acima de tudo, expresse essa gratidão, colocando a sua vida diante de Deus. E ao seu lado, estará a bênção dele. Tenha um feliz Natal com a sua família e que este Deus muito abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.